Olá, amigo do canal YouTube, sou o professor doutor Antônio Juliano Brainer, do laboratório Brainer de Três Pontas, Minas Gerais, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Alfenas, Unifenas. Hoje o nosso assunto é um assunto importante de abrangência mundial, que é uma doença chamada leptospirose. Gostaria de aproveitar esse momento e prestar uma homenagem a um amigo, ao Aloísio Moraes, falecido, já falecido, um artista espetacular de Mariana. Observe aqui um quadro que ele fez, um entalhe em madeira. Ele era pintor fenomenal, professor de artes, e eu gostaria... Esse retrato fui eu que tirei na última vez que tive Mariana com ele, numa exposição que estava tendo em Mariana. Gostaria então de prestar essa homenagem ao Aloísio Moraes. Foi meu vizinho, moramos perto lá em Mariana, e convivemos muito tempo. Sobre a leptospirose, é uma zoonose, isto é, é uma doença passada de animais para humanos. Raramente, raramente entre humanos não existe quase essa possibilidade. O gênero da bactéria leptospira é uma doença infecciosa emergente de importância global. No Brasil, a mais importante é a leptospira interrogas, com seus sorovares, lei e Copenhague. Sorovares são variedades sorológicas, são dentro do mesmo gênero e espécie, nós temos variedades sorológicas diferentes. Fontes de infecção. Olha aqui o retratinho de um rato, rato noavérgico, ratos ratos, é ele que transmite essa doença, um dos que transmite essa doença para nós. Podendo também ser transmitida para nós por gatos, cães infectados. Existe, inclusive, uma vacina para os cães de leptospirose que não deve ser deixada de aplicar pelos seus proprietários. É o contágio direto ou indireto com a leptospira, que é eliminado através da urina dos animais portadores. Por exemplo, o rato mantém essa leptospira no rim por muitos e muitos meses. Os roedores, os ratos peridomiciliares e silvestres, animais domésticos, como eu disse, bovinos, suínos e cães. Nesses portadores naturais, a infecção é crônica, com colonização da bactéria dos tudo-renais e eles eliminam intermitentemente através da urina. Por exemplo, quando nós temos chuvas, enchentes nas cidades, onde nós temos muitos ratos, esses ratos infectados urinam nessa água e o ser humano entra em contato com essa água. E a bactéria pode penetrar por lesões na pele, pela mucosa, mucosa ocular e causar a doença. Essa doença foi discutida e descrita pela primeira vez por Adolf Weill, também chamada doença de Weill. Em 1886, ele descreveu o quadro clínico, doença infecciosa acompanhada de esplenomegalia, amarelão, a ecterícia e problema renal. Em 1988, no Rio de Janeiro, foram identificados os primeiros casos graves no Brasil pela presença de hemorragia pulmonar e insuficiência renal. Manifestações fatais da leptospirose. Começou em 1917, nas nossas conversas, mas em 1988, como eu disse, no Rio de Janeiro, casos graves de hemorragia pulmonar e insuficiência respiratória. Aqui nós temos a bactéria. É uma bactéria em forma de espiral, por isso o nome de leptospira. Interroga-se porque assemelha-se a um ponto de interrogação. Essa bactéria, ela não responde ao grã. Uma das formas de nós observarmos a presença dela é através de microscopia de campo escuro. Para isso, nós temos que ter um microscópio especial. São cultiváveis, são chamados fastidiosos, difíceis de cultivar, mas podem ser cultivadas. Um dos meios é o meio de Fletcher. A taxonomia é muito conturbada, vamos chamar assim. Devido a análise de DNA, etc., ainda nós temos muitos problemas na taxonomia, porém, leptospira e interroga-se é de conhecimento geral. Patogenia. O que gera essa doença após a penetração dessa bactéria? Desconhecida. Alguns casos nós podemos supor. Por exemplo, os casos graves, onde ocorre equiterícia, onde ocorre falência renal, a resposta imune é responsável. Por exemplo, nos rins, no fígado, no pulmão, uma vasculite, um processo inflamatório dos vasos sanguíneos. Isso vai ocorrer devido ao depósito de imunocomplexos. O que é um imunocomplexo? É a ligação do antígeno mais anticorpo. Ao desenrolar da doença, após aí uma semana, há a produção de anticorpos pelo organismo do hospedeiro, do ser humano. Esse anticorpo liga no antígeno. Isso deposita nos tubos renais, deposita nas artérias, nos vasos sanguíneos, nas artérias, ativa o sistema complemento. Esse sistema complemento vai ativar a presença de fagócitos. Esses fagócitos chegando no local, esses fagócitos vão fagocitar e vão morrer, liberando nesse local substâncias que vão levar à destruição daquele tecido. As substâncias dos fagócitos, principalmente a água oxigenada que tem dentro dele, reativos do oxigênio, produzindo hipoclorito, produzindo hidroxila, reativos do óxido nítrico. Todas essas substâncias são substâncias tóxicas para as nossas células. O fagócio, quando engloba e fagocita, ele morre, morrendo ele libera isso. Isso leva então a um problema sério naquele local. For no rim, é renal, pode ser no rim, no pulmão. Icterícia, o amarelão. A bactéria produz uma hemolisina, mas também pode ser pelo dano hepático. Cordões hepáticos distorcidos a múltiplos focos de necrose. Uma necrose que ocorre lá no fígado, levando a ecterícia. Dano renal. Concentra-se nos túbulos que sofrem necrose focal, principalmente pela vasculite. Isso aí leva a uma necrose focal. Observe que são órgãos fundamentais importantes que são lesados na leptospirose. Doença clínica. A primeira fase, nós podemos dividir em fases. Primeira fase, onde ocorrem os primeiros sintomas, o período de incubação é de 2 a 30 dias. Em determinadas pessoas, de um dia para o outro, no segundo, terceiro dia já inicia-se os sintomas clínicos. Febre elevada, febre alta, dor de cabeça, cefaleia intensa, mialgias, dores musculares, principalmente nas panturrilhas, dor ocular, fotofobia, hemorragia conjuntival. Essas observações são importantes, mas tem-se que tomar cuidado para fazer diagnóstico diferencial de outras doenças. Por exemplo, o indivíduo com febre amarela, o indivíduo com dengue, o indivíduo com rantavírus, o indivíduo com doenças hepáticas, por exemplo, doenças virais, as hepatites virais. Isso pode levar a uma confusão. Então, o diagnóstico diferencial tem que ser feito. Posteriormente, essa primeira fase vai ter o intervalo assintomático. Após uma semana, duas semanas, o indivíduo cura pela resposta imune do indivíduo, pela produção de anticorpos, ele vai se curar ou então ele começa a agravar. Após aí, no final da segunda semana para a terceira semana, se o indivíduo não curar, ele começa a entrar em uma fase mais grave. 90% dos pacientes se curam. Muitos deles adquirem a bactéria, produzem anticorpos e não desenvolvem nenhuma resposta clínica, nenhum sintoma clínico. De 5 a 10% vai desenvolver por uma doença muito grave, uma doença hemorrágica. Após três semanas, icterícia e hemorrágica. Quais são os exames complementares iniciais para um paciente suspeito de uma infecção por bactéria e uma leptospirose? O exame de urina vai apresentar piócitos, hemácias, cilindros granulares ou granulosos e proteínura. Isso não é patognomônico para nada, existe aí um processo inflamatório. O hemograma vai apresentar uma leucocitose com a presença de células jovens, de mielócitos, presença principalmente de neutrófilos, bastões. Mas isso é comum em doenças bacterianas. A plaquetopenia é importante em observação, em 50% dos casos, o que leva o médico a se preocupar. A anemia em 26% dos casos acontece. O interessante é esse aqui, o volume de velocidade de hemossedimentação. Essa velocidade de hemossedimentação, ela geralmente é elevada no caso da leptospirose. O indivíduo está equitérico, você faz um VHS, velocidade de hemossedimentação, na primeira hora está aumentada. Isso diferencia-se, é um diagnóstico laboratorial simples e que leva você a descartar uma doença, por exemplo, a febre amarela, que a velocidade de hemossedimentação é normal, de 0 a 20 é o valor, é normal. Enzimas, AST e ALT. Normalmente, AST é maior do que ALT. Aqui também ocorre uma observação importante. Se AST é maior do que ALT, nós não temos, no caso, hepatites virais. Você tem que pensar em outras doenças. Já que você está pensando em leptospirose, devido às informações do paciente, o paciente estava pescando, o paciente estava em um sítio, o paciente teve chuva, ele teve contato com a urina, a urina de roedores, através dessa água, da água passada, água de chuva. Então, isso aí, você vai começar a criar, o médico vai começar a desenvolver um raciocínio, uma investigação no sentido da leptospirose e esses diagnósticos laboratoriais ajudam a descartar alguns outros. A bilirrubina vai estar aumentada no caso da icterícia, predomina a bilirrubina conjugada, a bilirrubina direta. Diagnóstico bacteriológico. Aqui é importante, porque aqui você fecha o diagnóstico bacteriológico. Microscopia de campo escuro. Principalmente no líquor. Muitos pacientes desenvolvem a meningite. Cole-se o líquor. No campo escuro, vai observar as leptospiras movimentando. A urina também. Pode-se observar a urina, a leptospira movimentando. O padrão ouro é a cultura da bactéria, que é cultivada no escuro, a temperatura entre 28 e 30 graus. Um dos meios é o meio de Fletcher. Observe o tempo em que se tem que observar essa cultura. Seis semanas. Então é um tempo demorado. Não tem como você acompanhar isso aqui só para fechar um diagnóstico posterior. Porque não tem como você aguardar esses resultados. Você tem que tomar uma atitude rápida, principalmente se o indivíduo está entrando para uma fase mais grave. O diagnóstico sorológico. Sorologia. Pesquisa de anticorpos, principalmente de GM. E uma microaglutinação em placa, que é um resultado muito importante. É um padrão muito bom para o resultado. Fechando o diagnóstico de leptospirose, observa-se o que deve ser feito. Se o paciente não se encaminhar por uma leptospirose grave, é só hidratar. O mais importante, eu chamo a atenção, todos os casos de doenças infecciosas, independente do agente etiológico, se é vírus, se é bactéria, deve-se hidratar muito bem. Essa hidratação é fundamental. Muitas vezes, o indivíduo já chega desidratado pelos efeitos que se tem do organismo em relação à infecção. Por exemplo, febre, isso leva à desidratação, perda de líquido, vômitos, diarreia. Tudo isso, o indivíduo ingere menos água, então, leva-se a uma desidratação. Então, é fundamental que todos os indivíduos infectados, que possam ser hidratados, se não houver nenhuma recomendação contrária, tem que ser hidratado e muito bem hidratado. Casos graves, tem que se internar, levar para a terapia intensiva, de suporte, onde vai observar as respostas dele, os dados, os sinais clínicos dele, e fazer uma terapia, um tratamento intensivo, lá dentro da unidade de tratamento intensivo. Antimicrobianos, há uma discussão muito grande quanto a isso. Alguns falam que depois do quarto dia de instalado a doença, não se tem sucesso o uso de antimicrobianos. Outros não, outros são ao contrário, falam que em qualquer situação deve-se dar antimicrobiano. No meu entendimento, se existe um antimicrobiano, esse antimicrobiano não vai causar danos maiores ao paciente, e o risco-benefício é melhor, dá-se o antibiótico. Nós temos aqui a penicilina G-cristalina, intravenosa, intrasputalar também, espetacular, sem muitos efeitos colaterais. Ampicilina, que é do grupo das penicilinas. A eritromicina, que é um macrolídeo. E profilaticamente, o indivíduo vai entrar numa região que tem casos de leptospirose, mas ele tem que ir, ele pode tomar profilaticamente a doxiciclin. Meus amigos do canal YouTube, muito obrigado. Manda e-mail, professorbriner.hotmail.com, dúvidas, qualquer discussão que você achar interessante. Visite nosso blog, www.professorbriner.blogspot.com. Nós temos muitas coisas interessantes lá. E me siga no Twitter, twitter. É arroba prof.briner.